Oi gente, no vídeo de hoje eu mostrei pra vocês a jaqueta do Pink Friday 2, da Nick Minaj. Gente, a qualidade deixa um pouco a desejar, parece barato, um material barato. Ela é uma cópia da Alfa Industries, aqui o bolso. Ela não vem nem o silica em gel pra colocar dentro do bolso, sabe? Pra não evitar a umidade. Aqui é bordado. Aqui dentro vem a Nick, com a capa do Alba. Peguei o tamanho TXL. Aí aqui tem esse Pink, 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 Nick Minaj, Pink Friday 2. Ele aqui é pintado, ele é impresso. Ela não é a prova d'água que nem a da Madonna, que ela é da Alfa Industries. A qualidade dela eu deixo um pouco a desejar, gente. Vou tirar ela aqui do avesso a ela, pra vocês verem. Não reparem a bagunça. Não reparem a bagunça, peraí. Como ela é do outro lado, gente, é a capa do Alba. Aí fica aqui a etiqueta do XJ. Ela não tem nem o lugar, sabe, de colocar o cabide aqui. Aí o Pink aqui tá cortado. O Friday tá cortado, aliás. Aí fica do outro lado. Essas são as partes da cidade, da Gaxiria. Aí tem essa aqui. Essa etiqueta. E é isso. Não tem outro bolso aqui só de dentro. Não tem nada. Vou vestir ela pra vocês verem no corpo. Aqui, gente, tô vestindo ela. Não reparem a bagunça. Então, ela é do lado do avesso, que é o lado que tem a Nick. Essa aqui é a minha camisa da Air Store, tá bom? Olha só como é que fica. Não sei se dá pra vocês verem. Também o XXL, ela bate aqui na cintura certinho. Eu que sou alto. Pra você ter uma ideia, eu tenho 85. Peso 85, 87 quilos. 85, não. Eu tenho 84. Como é que fica o tamanho do XXL? Ela vai até o 3XL. Eu acho que o 3XL ficaria muito grande. Eu peguei ela de XXL. Agora eu vou botar ela do outro lado pra vocês verem. Aqui, gente, Pink escrito. Aí o Pink Friday 2. Aqui é o bolso. Aí fica Pink, Pink, Pink. Aqui o Minasho, Pink Friday 2. Dois atrás. E é isso. O material dela, gente, é médio. Eu acho que não... É um médio, mas pra barato o material dela. Você sente que não é uma alta qualidade. Ela é uma cópia da Alfa Indústria da MR1. Da jaqueta Bomber Jacket. Ela podia ter feito uma parceria com a Alfa Indústria, que nem a Madonna fez. Que o da Madonna custa 250. E a da Make Me Nail, acho que custou 150 dólares. Ela podia ter feito uma parceria com a Alfa Indústria e fazer uma coisa mais de qualidade, né? Mas, enfim. Esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva no canal se não é inscrito. Valeu. Fala até o próximo vídeo. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Essa foi a jaqueta. É a edição limitada. Nick Minaj e Pink Friday 2. E aí Obrigado.